Encolheu a calça dele? Mano, eu acho que encolheu as cuecas minhas. Eu acho que sim, tá, uma apertada. Meu pinto acho que não cresceu. Não, encolheu 100%, porra. Juro, cuzão. Não, não, aí tu tá arrastando. Como que é, minha família? Não é calça boa, não, né? É calça da PEN. De jogo, é calça boa. Então é calça boa, é calça boa. Mas tem que fazer o que pra não ter duas vagas no play-in? Sei, cuzão. Play-off, será? Quem tem duas vagas no play-in? PSG, né? Ah, do play-in? É, PSG tem, né? PSG, mas tá todo mundo na nossa frente, então? Que legal, cara. É a região da Mairin também, né? Quem que colocou nós nessa situação aqui? Sobrou pra nós agora resolver. Agora só pra mim, na minha vez tem que resolver isso. Quem que começou essa parada? Ah, foi os caras. Os caras lá. Agora a gente tem, pô. É só o nosso seed ganhar do seed, nosso seed 2, ganhar do seed 2 DNA. Ah, é verdade, né? Agora não vai ter duas vacas, caralho. Ah, sim. Quer dizer. Mas não tem chance de não ir ninguém, né? Tem. Tem? Não, acho que não. Salve, Vinícius. Obrigado pelos três, meu mano. Tem chance de não ir ninguém do Brasil? Não tem, né? Ah. Tem chance de não ir ninguém? Se vocês perderem pro LLA. Como assim perder pro LLA? Ah, sim. Não, tudo bem. Mas tô falando, tipo assim, quem tiver aqui na Conferência Sul é obrigado a ir pelo menos um, né? Caralho, se os boludos ganhar de nós... Ah. E aí os caras de cima ganhar de nós... Não. Não, eles tem que ganhar o campeonato, né? É, eles tem que ganhar o CBLOL. E aí o segundo, que vai ser nós, vai ser tipo outro time BR, vamos dizer. Se ele perder o campeonato, entrou... Se eles perder lá, e aí vai passar dois NA e os manito. Caralho, viado. Vai ter um... Vai ter uns manito, dois NA e um BR, em teoria. Lá disputando, disputando. Aí a única chance de não ir nenhum BR é se... Os BR perder lá. E aí vai dois NA e um manito. São três? São três, né? Não é três? Não é três? Os caras é foda, viado. Calma aí, tio. Se passar da TL, nosso caminho na teoria é fácil. É pra caralho, mano. É bem fácil daqui pra frente. Se nós ganhar da Team Liquid, nós vai ficar um dois, né? É. Aí vai ter tipo... Quem que tá um... Você lembra? T1, TES, G2... Fnatic, eu acho. Fnatic. BLG. E a gente pode ficar um dois, cara. Então. Até os caras que tá com a gente. Esse é os caras. PSG tá um. PSG tá um, né? Não, PSG tá um. PSG tá um. Mas você tá falando que vai ficar um dois, né? Até os caras que tá no grupo. É, então. Mas até tipo... Ah, tá. De lá, a gente pode ficar um dois. Verdade, verdade, verdade. Ou o Marines pode ficar um dois. Pode ficar um dois. Os caras... Eu vi um cara falando aqui. O melhor cenário possível era na ganhar da Team Liquid. Aí nós pegar a Marines. Tipo, a Marines ganhar, né? Aí nós pegar a Marines no um dois. E aí depois pegar a... FlyQuest no dois, dois. E a gente passa pro... Pro Slyoff. Caralho, esse é zico. Esse, na teoria, seria o mais fácil. Mas não sei se isso é possível, mas... Eu ouvi o cara falando, mas... Os caras só falam a água. O cara fica ouvindo o que os caras ali, os parceiros ali falam. E tá todo mundo perdidinho. Minerva, Minerva fala nada com nada. Porra de Ranger, mano. Porra pra caralho. Na teoria, esse é mais difícil que o... Que foi, não é. Se der azar... É, não. Só falta, né? Ganhar. E depois cai com a T1. Chegar T1 de novo. Chegar T1 do vai D3. Isso aí é legal, mano. Dá pra cair com o meu time? Acho que dá, né? Acho que dá, velho. Se eles perderem... Eu não sei nem quanto é que eles vão jogar, tu sabe? Ah, então... Saiu ainda. Saiu. Deve sair, né? Não dá. Ah, não dá. Os caras tão funk. Não dá, não. Apesar deles, que nós ia vir pra revanche. Ah, sorte deles. Tem um IBLG. Caralho. Mano, tem muita chance de eu ficar um, dois, então. Aham. Nossa. Caralho, maluco. Que sorte que esses caras deu, hein? Que não dá pra pegar o mesmo time. Porque agora pegou o ritmo de alguns caras, tá ligado? Os caras tão achando que nós jogamos amanhã, mano. É segunda-feira, né? É segunda, é. É amanhã, não. Pelo menos foi o que me prometeram. Se for amanhã. Me falaram que era segunda. Se for amanhã... Você pega de surpresa. Qual foi a sensação de você e o Kaká colocar o fake pra base debaixo da torre? Pra nossa base, né? Debaixo da nossa torre. Caralho, cara. Tá de exausto aqui de Catarina? Ah, será que é... Catarina Bot? O que é? O que é? Pã Caralho Pegar a Cecia tinha acabado a lane fi O cara não farma não, o cara sobe debaixo esse puto Ai mano, e de volta é maldade né Ah, ele tem ignite viada Por que isso que ele ta jogando assim? Ufff Ta morto Toma bolada Caralho viada, é muito grande Não tem rei Tell me how you feel Bati muita noiva né Ta nas pernambucana Verdade fi Pedi nada, não tem o que pedir não Pede um sorvetinho ai cara, qualquer fita não? Não tem um shake ou alguma coisa Eu vi Caralho, tava andando pro lado Olha a minha tela ai cara, vê se minha tela ta certa Tô Eu to lagado pra caralho mano Eu to lagado pra caralho mano Eu to lagado pra caralho mano, juro Aqui vocês não to lagado, você não ta lagado não mano? Não, eu tenho certeza que tem não Nossa, juro Não, de FPS mesmo to falando Não, de FPS mesmo to falando Tá tendo um espectro só, né? Tá Eu to lagado pra caralho Eu to lagado Eu to lagado Pede um cookie daqui ali não? É esse aqui? Comitinho? É E o cara do B não viado, o cara pica mano Dela rubel, a verdadeira ordem será born Nossa, caralho, tem esse shield Eu vou te mostrar a mágica! Como que um cookie da pra todo mundo? Qual que é o nome desse cookie? Sarkis? Legal, acaba a porra do jogo. Posso aprontar? Eu vou. Esse aqui tava level 6, mano. Por que esse cara tava level 6? Ficou 6 na waven, mano, esse puto. Sim, sim. Desde antes, eu realmente. Eu só quero... É a última, não é? Eu vou comer depois. Eu jogei sempre os kills, eles foram tão bom. O que que tá jogando aí? Tem alguém? Tem uma killezinha. Até que entrou uns carinha. Tem uns 2... Tem uma killeta, mano? Tá level, ó! Esses caras? Pode ser, mano. Isso aí tá gigante, cara. Conflict traz a verdade. Tchau. 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 O que ele buildou, cê lembra? Um homem? Eu acho que ele fez protobelt Ah, já era Fiz AP, já foi Olha o Airwake, cara Que isso, mano Tem um ultzinho muito pequenininho Sabe nem que era possível Tamanho do meu pitp Que isso, porque esse cara tá vindo no mid Sabia, não conheço Esse braque é o que eu inventei, cara E? Que legal, mano Tava precisando mesmo, cara, dessa ajuda Isso, perde a catapa Tira de mim Isso, vai morrer ruim Boa, meu teusão Tô chacendo, meu trito Keep going, keep going, brother Um homem que busca controle É um homem que precisa morrer Reflexionou Reflexionou Eu botei, cara Eu botei Eu botei, cara Eu botei, cara Tão para o King Atrás dos pipoca aí Já era Atrás de quem? Aonde? Não sei nem quem é, mano Atrás dos pipoca aí Atrás dos pipoca aí Atrás das pipoca aí Atrás dos pipoca aí Um homem que cortei É que toque Knife Foi Apoca Não-Belie-Va-B Não-Belie-Va-B Fui rulado Na hora que eu dei o E, eu vi a faquinha caindo, tá ligado? Falei, caralho, tô morto Mano, faltou um alto, fiado Será que se eu continuasse batendo, eu ganhava? Exaustion é muito inferno, né, mano? Tomar no cu, cara. Cara, melhor que o fake. Oh, não. O mage vai aderir a terra. Só não tem, por que não tem. É da área lá essas coisas. Mano! O cara não morreu, viado. Tomar no cu, pegar a toy pelo menos. Caralho, viado. O cara ficou com de vida, pôr-se. Vou tepar aqui atrás desse bobo. Será que ele tem ult, mano? Não sei, já tô pergunto. Não cabe. Tá me vendo essa porra. Que merda, hein? Mentira. Mentira. Caralho, eu auto-topar eu? Caralho, vai mesmo, tá? Caralho, desamis de Nunu! Nice, desamis! Vou dar bem aqui. Ah, eu bati nele sem querer, velho. Caralho, desa! Quei de Nunu, cara pica. Quei! Seve, il mato pas, non? Que isso, cara? Que telinha de louco que eu tô vendo. Eu fui nascido um mago. A Marcia me fez um criminoso. Ahn, joga a mão do janelinha. Ahn... Olha aí, olha aí, olha aí. Será que eu tô jogando no normal game? Eita! Ixi, puta puta. Vamo embora que o Nunozol tá giga fi Decisão quer dizer, falei decisão ou falei Nunozol? As nossas caixas são apenas tão fortes que você pode As suas caixas agora são minhas armas Como é isso? A força Que vídeo boto carai mano vai tomando Coopers Não mais flumas, não mais dungeons O5 Ou O5 OK O5 É E Ele tá puto por causa do que, meu irmão? E essa... Mano, que bizarra isso é essa, viado? Juro? Seus bisonhinhos do caralho, seus esquisitinhos. Camboyá! Que é boa noite. Sandwich, Sand Purple Jiris, Sand export Ele retou eu o Drake lá! Isso! Eu vou ter pulado também Eu vou ter feito também E vamos ficar assim mano Vamos ficar assim mano Vamos morrer geral Question authority An ally has been slain Ai ai Well Abordes PC lagado PCzinho lagado Internet migado Well Não Legal mano Que prazerzão Jogar com vocês galera Talvez eu vou pegar essa Comida cariak Eu vou ser o monstro que eles pensam Eu vou ser o monstro que eles pensam Mais um Eu vou ter um 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 Que grave manha filha Oh, um jogo difícil Esse aqui tá bem do tough mano, esse jogo aqui É esse aqui mano Não, não, não Por que esses caras não tão barulhados, ele tá morto Você viu a verdade, você não pode continuar vivendo a lei Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Ei, lobão Vai parar essa catarina? Ela tá fraca mano, tem com a Twitter aí não mano Ô lobão, impossível não ganhar isso aqui lobão, vamo pra casa Eu vou ficar com a diferença Ah Cês, pode dar pena Eu hoffe Tô Cês, pode dar pena o cara Fiii! Fiii! Hahaha! Fiii! Tô morrendo! Vem dan aí, Doc. Mais W? Caralho! Vem pra que mano? Só por essa área me botando. Vai vir! Não pensei nem se fosse... Nossa! Nossa senhora! O owner! O Thomas Platts! Tch! Caralho! Tomei muito dano, viado! Tch! Minha beat tá full do relance! É o que? É! Tinha que ter feito uma banxezinha mano, se eu quisesse realmente ganhar isso aqui. Mas como eu tô mais pelo content... Tinha que ter feito... Até pra content não tá tão boa essa beat, vi. Tô dando, tô dando... Tch! Tch! Mano, tu foi pro bot lá! Tch! Tch! Putou indo! Tch! Tch! Fech! Tch! Pra que né por isso aqui? Tch! 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 Como é que é? E triple kill East Puta puta Pra ganhar véi Se pegar rabadão eu dou um V9 Só preciso de 4k de gold só Esse item é mó feinho 60 de AP essa porra mano A Void dá 95 Esse aqui tá nervado? Era 70 não era? A Void era... Acho que era 90 também Eu fiz? Tô dulinho, dulinho Ah, como eu me esqueci do freio Buff Ah, ele fez um mano Um banxinhozinho, o cara tá dry heart Tu pingou que ele vai em mid mano Como se a gente tivesse uma escura Ah Tira pra tá tráfego Opa, caralho Qual o tamanho desse vizinho Mas tá demorando hein Opa 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 Mano Acabou muito rápido a mordida do lobão Do lobo mau Opa 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 Impossível né ganhando tem, né né já Os caras com essa soca Porra da Kaisy da Trisa Que legal Cara Vou honrar você Com tudo pro inferno Horríveis Filhos Umas putas To afundado Como sempre Top damage